Mais uma operação foi desenvolvida pela polícia militar. Os policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual conseguiram localizar na PR-986. Pra quem não sabe, essa rodovia é a rodovia de Rolândia, viu? Eles conseguiram localizar esse busão aí. Desconfiaram, foram ver. O busão estava carregado de muamba, mano. Os caras estavam vindo do Paraguai lotados da bagulhada. Deu ruim pra eles, viu? Os policiais conseguiram apreender todo esse material aí, ó. 36 celulares iPhone, 8 drones, uma câmera de vídeo, 40 perfumes, 14 MacBooks, 520 baterias para iPhone, 72 receptores de canais, 440 baterias para câmeras digitais, 16 multimídias, cabos, videogames, óculos, Playstation, relógios digitais, carregadores de celulares e 8 IPADs. Um resultado bacana da Polícia Rodoviária Estadual, hein, Subê? Sim, ontem a Polícia Rodoviária realizou duas importantes apreensões, essa sendo a segunda do dia, né? E essa grande quantidade de mercadoria que estava sendo transportada em ônibus de turismo, é... oriundos do Paraguai. Ou seja, é mais uma tática, né, dos contrabandistas, mas os ônibus de turismo estão sendo parados, intermunicipais também, né, Subê? A Polícia Rodoviária aborda todo tipo de veículo, né? Inclusive, mais na parte da manhã, abordou uma caminhonete, e agora, na parte da noite, abordou esse veículo de transporte coletivo aí, que tinha essa grande quantidade de material dentro dele. Eles embarcam como se fossem passageiros normais, né, Subê? Mas os bagageiros vêm lotados, né? Sim, essa quantidade de mercadoria apreendida não é aquela pessoa que vai no Paraguai comprar poucas coisas, né? Essa daí, pela quantidade, é pessoas que utilizam de um comércio grande, né? Não é aquele simples comerciante. Dá para ver que uma das apreensões na data de ontem é o valor de um milhão, né? Então, não é comum uma apreensão dessa natureza. E essa também aí, que foi apreendida ontem na parte da noite, é uma apreensão também de grande valor, devido ao valor das mercadorias. Ou seja, dá prisão também, porque a contrabanda é descaminho, né, Subê? É, nesse caso, eles foram autuados, né? E a Receita fará a contabilização e encaminhamento para a Polícia Federal. Em relação aos ônibus, esse é um ônibus de turismo, tem uma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária, também junto aos terminais? Ou é corriqueira esse tipo de transporte, Subê? A Polícia Rodoviária, ela cumpre o seu serviço nas rodovias, né? Então, estamos nas rodovias fiscalizando, em pontos estratégicos, né? Onde que tem a possibilidade de realizar algum tipo de apreensão, seja ela de contrabanda de caminho, seja ela de drogas, armamento e munição. Nesses pontos, a Polícia Rodoviária estará lá para fiscalizar. E o pessoal não aprende, né? Subê é um baque danado, né? No prejuízo, eles voltam a cometer o mesmo crime, né? É por ser um comércio lucrativo, né? Então, a Polícia Rodoviária aprende e, com isso, outros também estão nesse intento. Aquele que teve sua mercadoria apreendida, possivelmente volta, às vezes, para tentar recuperar o prejuízo e, com isso, tem a mercadoria apreendida novamente. E, com isso, novamente.